E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um vídeo pra você aí Se você gostar do vídeo, deixa seus comentários, que é muito importante para o crescimento do nosso canal aí Só agradecer de coração a todos vocês aí, beleza? Um forte abraço a todos, deixa seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações aí E ajudar o nosso canal a crescer mais e mais, tá bom assim? Um forte abraço a todos e lembrando a vocês aí, que no domingo nós estamos fazendo uma livezinha aí E você é o nosso convidado, tá? Pra participar dessa live aí Quanto mais pessoas com certeza participarem aí, fica legal a nossa live aí, tá? Vai ter nosso sorteio, vai ter nossos voucher aí, tá bom assim? Só agradecer de coração a todos vocês aí, beleza? Gente, é o seguinte, sem muita enrolação, eu quero compartilhar essa ideia com vocês aí Ontem eu tive em reunião com o pessoal e aí conversei com eles a respeito dos PJ Sky Dos parceiros juvenis pra você ser um parceiro Sky, tá? Então assim, eu tive em reunião com o pessoal da Macbras E aí em conversa com eles aí, eles vão abrir essa oportunidade pra gente Então assim, pra vocês aí, se vocês toparem, se vocês quiserem Aí o Macbras é uma empresa conceituada, ele é aqui de Belo Horizonte, tá? É um distribuidor Sky, tá? E aí se vocês quiserem, inclusive eu tô até com a camisa deles aqui, ó O Macbras E aí é o seguinte, é uma empresa muito boa, é uma empresa conceituada É uma empresa que vai levantar o moral, como diz assim, levantar o moral de todos vocês E falar pra vocês o seguinte, aquele instalador que ele instala Ele pode instalar o Paralelo, ele pode instalar a Claro TV, a Oi TV Qualquer uma das outras operadoras aí, não sei Se vocês quiserem hoje ser um parceiro Sky, tá? Aí nós vamos entrar em contato com eles aí, é só dar mais um tempo aí Enquanto se faz a liberação direitinho, tá? Mas por enquanto no vídeo o que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí Enquanto eles liberam lá, depois que fechar a parceria mesmo, realmente O Neiri aqui junto com a Macbras Na hora que fechar a parceria, eu deixo tudo direitinho mastigado aí no final do vídeo Eu deixo na descrição do vídeo, vou deixar o número do telefone, o contato, o site da empresa Pra vocês entrarem, vocês veem que realmente é uma empresa Tem credibilidade no que faz, entendeu? Tem muitos anos já Não é uma empresa só, tem Mato Grosso, tem aqui em Belo Horizonte Então assim, gente, é uma coisa que vocês podem entrar É seguro, tá? Eu garanto, tá? Então assim, a oportunidade é essa de você ser um credenciado Sky Beleza? De ser um credenciado ou um PJ Sky Que é um parceiro juvenil da Sky Começa como parceiro juvenil E depois aí, dependendo da quantidade que você tá vendendo Se você vai aparecendo aí, você vai melhorando a sua situação aí Beleza? Então é assim O meu recado de hoje Acompanha a nossa live do domingo Que talvez até no domingo mesmo Eu já falo pra vocês aí Já deixo na descrição os telefones O endereço de e-mail deles Deixo tudo pra vocês estarem entrando em contato com esse pessoal Pra tá fazendo esse credenciamento Beleza? Então é assim Eu só agradeço de coração a todos vocês aí Mas curte a nossa live Vai ser domingo a partir das 19 horas aí Nós vamos deixar o link da live Você pode entrar lá Se inscrever no canal E compartilhar também Que com certeza nós vamos ficar muito grato sobre isso aí Tá bom? E aqui, como o canal é um canal de ajuda Tem muitas pessoas que dependem disso aí Você que tá trabalhando aí do outro lado É antenista Às vezes tu mexe só com parabólica Você pode ser um parceiro sim, juvenil Que é um PJ Sky Beleza? Então assim Acompanha a nossa live Quando for no domingo Eu garanto a vocês que nós estamos aí Firme e forte Que é pra dar essa bela notícia pra vocês aí E deixar na descrição do vídeo os telefones Beleza? Um forte abraço a todos Fui que fui Meu recado é esse aí Tchau 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 Tchau